ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Fala Frasqueira, fala torcida mais querida, tudo bom com vocês? Gostaram do nosso primeiro programa? Ficou bacana, né? Bonito de se ver. No programa de hoje a gente vai fazer grande parte dele aqui, em frente ao estádio Maria Lamas Farache, o nosso Frasqueirão, um dos maiores patrimônios do ABC Futebol Clube. Então você confere agora quais são os destaques do segundo programa da TV ABC. No ano de seu centenário, o ABC e a torcida alvinegra ganharam um presentaço. Veja como foi o lançamento do livro Rosto Alegre da Cidade. Uma conversa com o nosso vice-presidente administrativo financeiro Rogério Marinho. Você vai conhecer a família Cabral Fagundes e o amor pelo mais querido que atravessa gerações. Pai, filha e netos são os mais novos sócios mais queridos. Vai saber também como estão os preparativos do nosso elenco para os próximos desafios da Série B e a volta do mais querido à Arena das Dunas. Agora, na TV ABC. Em meio à vasta programação do centenário do mais querido, o ABC acabou ganhando um presente de um torcedor apaixonado que também é jornalista. Rubens Lemos Filho escreveu este livro aqui, que narra com muita emoção a história do ABC. O Clube de Rádio Amadores do Rio Grande do Norte presenciou uma verdadeira invasão alvinegra. Torcedores, ex-dirigentes, pesquisadores de futebol, todos vieram prestigiar o lançamento do livro O Rosto Alegre da Cidade. Mais que uma narrativa, a obra é uma coletânea de crônicas esportivas escritas ao longo de um ano e meio pelo jornalista e ABCdista Rubens Lemos Filho. O Rosto Alegre da Cidade é o rosto do ser humano mais popular, do ser humano mais descolado, do ser humano mais feliz, da massa, daquele torcedor que sai de casa em paz, disposto a gritar, vibrar pelo mais querido, pelo clube campeão das multidões. Tem muito amor envolvido. Só tem amor, rapaz, quem não tem amor, para ser ABC o principal requisito é ter amor. Tirar Rubinho para dar uma entrevista foi difícil, a fila estava imensa. Todo mundo queria um abraço, uma dedicatória e parabenizá-lo. E sobre essa iniciativa do Rubinho, o que o senhor tem a dizer? Ah, fantástico. E esse ano nós temos, como Rubinho, outros também, ABCdista também lançando outros livros e que isso só nos desengrandece e fortalece a história do clube. O amor pelo clube e o saudosismo estão presentes em cada página do livro. E em uma delas está esse cara que já deu muitas alegrias à frasqueira. O Rubinho foi muito feliz resgatando esse passado, que para a gente, na época, foi muito gratificante. Quando eu tive a honra de defender essa camisa, eu defendi com muito afim, com muita vontade. E graças a Deus meus objetivos foram conseguidos, que era ser campeão pelo ABC. Esse ano do centenário é um ano que realmente tem que ser comemorado. E nada melhor do que um livro que registra para a posteridade toda uma trajetória de glórias, de alegrias. O rosto alegre da cidade chega em um momento muito oportuno, no ano em que o mais querido completa seu centenário. Para o ABCdista, foi como sair de casa para ver um jogo do ABC. Hoje não é dia de jogo, mas hoje é um dia especial para todo esse novo negro, que tem que prestigiar aqui. Um pouquinho da nossa história contada aqui no livro de Rubens Lemos. Um pouco dos nossos ídolos, das nossas glórias, nossos títulos. Então isso aqui é uma bíblia que todo esse novo negro tem que comprar, tem que ter em casa. Isso aqui é um livro muito especial. A TV ABC segue com os seus bate-papos para entender o gerenciamento de um clube de futebol. A gente quer saber como é que funciona o ABC Futebol Clube nos seus bastidores. Por isso a gente tem um convidado especial hoje mais uma vez. O nosso entrevistado é Rogério Marinho. Vice-presidente administrativo e financeiro do clube. A gente vai caminhar aqui na frente do Frasqueirão para bater esse papo e entender tudo isso. Rogério, explica para a gente. É difícil demais esse dia a dia de gerenciar? Porque vai muito além do futebol do que é dentro do campo, né? O ABC é uma empresa, né? Nós temos aqui mais de 80 funcionários. Nós temos aqui 52 ou 53 jogadores hospedados aqui do sub-17, quer dizer, que moram no ABC. Mais de 130 pessoas almoçam, tomam café e lancham e jantam praticamente todos os dias. E essa empresa tem que funcionar bem fora de campo para permitir que os jogadores, que os nossos atletas, desenvolvam da melhor maneira possível a sua performance nos campos. Hoje um dos temas mais batidos no futebol é saúde financeira. Como é que o ABC lida com isso? Olha, o ABC é exemplo de uma série de outros clubes em todo o país. tem suas dificuldades, né? Hoje o futebol passa para um momento de reformulação. Recentemente foi aprovado em um Congresso Nacional uma medida provisória de número 671, que ao mesmo tempo que permite que os clubes possam reestruturar as suas dívidas tributárias, que são enormes, né? Pede como contrapartida novos modelos de governança e de gestão. Porque o clube não se resume só a futebol. E hoje, mais do que nunca, é importante que os clubes tenham uma gestão séria, profissional e comprometida com a preservação, ampliação do seu patrimônio e o link que é necessário que aconteça com o resultado dentro de campo. Equilibrar tudo isso, que é o jogo em questão. E, obviamente, o setor que o senhor responde por ele não trabalha sozinho. Olha, é importante demais que a torcida continue a ajudar o clube. Há mais de cinco anos, o ABC está entre os 20 clubes mais apostados do time Mania, que é uma das principais fontes de receita do nosso futebol, do clube, de uma maneira geral. Hoje, é cada vez menor a participação da bilheteria dos estádios no bolo de receitas que sustentam o clube de futebol. O marketing responsável pela obtenção de contratos de patrocínio e a torcida, através do time Mania, é que praticamente suportam a situação do clube. O fato de nós estarmos na Série B já há cinco anos, nós estamos... Vamos trabalhar para no próximo ano continuarmos na situação em que nós nos encontramos, na Série B, nos dá também um patrocínio da Rede Globo de televisão, que não é o patrocínio, eu diria assim, mais importante. É o master. Mas ele é substancial. É a nossa receita. Por isso, a necessidade de continuarmos onde estamos e temos um calendário para o ano sub-50. O próximo ano, o ABC vai disputar novamente a Copa do Brasil, que paga aos clubes a camisa que ele vai se classificando, e também a Copa do Nordeste, que hoje é bastante atrativa. Então, nós estamos no meio do campeonato e lutando para nos mantermos na Série B, que, aliado a essas outras competições junto a um campeonato estadual, é o que mantém o ABC na vitrine e o que permite essa sinergia, essa troca entre a torcida e o clube. E um grande patrimônio a manter. A gente está em frente ao Maria Lamas Parache, a gente tem um CT de futebol, a gente tem a categoria de base lá atrás. Tudo isso integrado, funcionando muito bem, superativo. Tudo isso tem que ser mantido também, porque, enfim, repetindo, é patrimônio do clube da Frasqueira. Olha, eu acho que vamos ter oportunidade aqui nessa TV ABC de que a torcida conheça melhor o que é a estrutura que o ABC tem. Eu reputo que o ABC é um dos quatro clubes do Nordeste com a melhor estrutura. Então, nós temos um CT para a categoria de base, com campo de futebol, com área para hospedaria, para alimentação, para área médica. Nós temos também aqui uma academia para os nossos atletas, que é uma das melhores do Nordeste. completa, ela é bastante moderna. Nós temos aqui uma área de vestiário, né? Também, que foi inclusive uma herança que tivemos da Copa do Mundo, né? Nós temos uma área aqui também de CT para o nosso equipe profissional. Nós temos área para alimentação, área para se fazer a palestra para os jogadores. É um patrimônio imenso. Isso, e temos aqui 10 hectares na área mais valorizada da cidade do Natal. E esse ano nós ampliamos, recebemos mais 10 hectares em Piú, onde possivelmente no próximo ano, com essa nova administração, interesse nosso, fazemos um novo centro de treinamento. Então, a BC hoje tem, indubitavelmente, um dos três ou quatro melhores estruturas de um clube de futebol aqui no Nordeste. É de dar muito orgulho para todo o torcedor mais querido, realmente. O senhor também é deputado federal, todo mundo sabe disso. E como é que funciona esse trabalho no Congresso com relação aos clubes de futebol? O que é que tem de bom vindo por aí para o torcedor brasileiro de uma forma geral? A BC está dentro de um grupo seleto de clubes que está brigando por novas diretrizes desse futebol brasileiro. Explica um pouquinho para o torcedor. Olha, esse ano, com seis meses e pouco, eu acho que já foi muito importante de mudanças para o futebol brasileiro. Porque é fruto justamente de uma provocação feita pela Câmara Federal, quase um ano e meio de debates por todo o país, o governo apresenta uma medida provisória, que é a 671, que estabelece, como coloquei aqui no início da nossa entrevista, a repactuação da dívida tributária dos clubes e como contrapartida a melhoria da governança e da gestão para servir tal que se chama gestão temerária. Ou seja, os dirigentes não poderão colocar em risco o patrimônio do clube e sobre pena de responder, inclusive, com o seu próprio patrimônio pessoal. Agora, a Câmara estará estabelecendo nos próximos dias uma comissão especial, onde vai se trabalhar a unificação de toda a legislação referente ao esporte no país. Desde a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, os fundos de fomento ao esporte, a formação de atletas de base, a relação com os empresários, com os clubes de empresa e isso nas mais diversas variedades do esporte. Hoje, nós precisamos entender que o jogador de futebol que tem uma carreira curta, ele precisa ter uma legislação específica no que tange a sua contratação. Nem pode ser a CLT, nem pode ser o direito de imagem previsto na Lei Pelé. Por outro lado, os clubes precisam ser defendidos, principalmente os clubes formadores e que têm tradição no futebol, em relação ao patrimônio que eles constituem. Porque se você investe em uma criança, em um jovem, a partir de 12, 13 anos, até seus 16 anos, quando você leva esse jovem para fazer um torneio fora da cidade ou fora do estado, normalmente ele é sediado pelos empresários, por outros clubes. E o clube que formou e que investiu, ele fica fragilizado na relação, a não ser que faça um contrato de trabalho por três anos. A prospecção do talento, ela acontece, você tem 40 jogadores que estão jogando, três ou quatro se tornam jogadores profissionais. Então, veja o prejuízo para o clube se ele tem que fazer um contrato profissional com 40. Então, isso precisa ser melhor definido. E a gestão profissional. E a gestão profissional, de tudo, né? É necessário uma integração maior de quem é sócio do clube com as práticas, com as rotinas internas e uma responsabilidade também. Porque a cobrança é muito grande e é natural, assim, no futebol, mas o envolvimento, às vezes, não é tão intenso na mesma proporção que a cobrança. Equilibra a razão, a emoção, a emoção do torcedor, tudo isso. Rogério Marinho, vice-presidente administrativo financeiro da ABC. Obrigado pelo nosso papo aqui. Obrigado. Volte sempre que a TV ABC está de portas abertas para todo mundo. E viva a nossa ABC, né? É isso aí. O assunto agora na TV ABC é futebol, bola rolando. A gente quer saber como é que está a expectativa do time, a preparação também para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Série B, a gente sabe que não é nada fácil. Um desafio a cada rodada. Então a gente foi conversar, ouvir Hélio dos Anjos e os seus comandados para saber quais são as expectativas para os próximos confrontos. Com relação à postura do time em campo, o que é que o senhor tem sentido que já mudou? O que é que o senhor conseguiu mexer no bril dos jogadores? Olha, o problema não é bril, né? Porque se você mexer só com o bril, só com o bril, isso não vai, naturalmente, te dar tanta vantagem. Você tem que equacionar essa equipe, você tem que equilibrar essa equipe, no sentido daquilo que você quer. Eu gosto de uma equipe intensa. Eu gosto de usar da intensidade, da condição do grupo de ser intenso dentro do jogo. E isso é notório. Precisamos evoluir mais? Precisamos. Mas o grupo está assimilando muito bem os nossos pedidos, as nossas cobranças. e, naturalmente, nós vamos conquistar o nosso objetivo. Ele cobra bastante a marcação ali, principalmente a gente ali na frente, para ajudar bastante lá atrás. E mudou o ânimo, né? A gente está melhorando a cada jogo e procurar evoluir mais para a gente sair dessa situação. Voltar a jogar na Arena das Dunas para o ABC. O senhor ainda não teve essa oportunidade pelo ABC, de treinar o time lá, mas é diferente em quê? O que é que tem de especial? Ah, é uma casa linda, né? Uma casa maravilhosa. Desde quando iniciaram a construção dessas arenas, e depois do término, a arena nossa aqui sempre foi tida como a mais bonita, a melhor equipada. E, para mim, é um privilégio. A minha equipe e eu comandá-la na Arena. Eu gosto demais de campos bons, de campos de qualidade, e o nosso campo é sensacional. Eu adorei jogar no flasqueirão, mas vai ser uma alegria muito grande também trabalhar na Arena. A TV ABC agora vai passear. Estamos com essa família aqui linda, de alvinegros. Essa aqui é Carol, que está esperando o Eloísa. Está tudo bem com o Eloísa? Tudo bem. Ela pode nascer a qualquer momento? Qualquer momento. Inclusive aqui com a gente. Beleza, maravilha. Esse aqui é o Leozinho, e o patriarca da família, seu Gileno. A gente vai bater um papo, entender como é que começou esse amor todo pelo ABC, mas não aqui. Vamos pegar o ônibus do ABC e vamos direto para a loja do mais querido. Até já. O artilheiro Edno recebeu a família Cabral Fagundes e eles agora são os mais novos sócios, mais querido. A TV ABC foi bater um papo com o diretor-presidente da Arena das Dunas para falar sobre a volta do mais querido à sua segunda casa. Chega, moço. Velhazinho. Segura. Que viagem boa, hein, seu Gileno? Foi, Lê. Bem rapidinho, né? Tem quem diga não que foi assim não, né? Vamos embora para a nossa ABC Store. Então vamos aproveitar que a gente está dentro da loja do ABC para entender, seu Gileno, como é que começou essa relação da família Cabral, família Fagundes com o mais querido. Foi a partir do senhor? O senhor é o patriarca também nesse sentido? Não, na realidade, a nossa família começou no meu irmão, Roberto Cabral, que inclusive é muito envolvido com o esporte, que ele é formado em educação física. E partindo dele, ainda quando criança, ele me influenciou e daí para cá eu comecei, eu e ele começamos a puxar nossos familiares para o ABC. E daquela família de presença, de frequentar, na época ir para o Machadão. Com certeza. Todos os jogos. Até um pouco mais atrás, na época do João Alamartinho. É mesmo? Que é aqui pertinho da gente. Volta de 65, a gente, 65, 66, a gente começou a frequentar. Então já viram muita coisa aí do ABC, né? Já, já. Já tiveram muitas alegrias. Muitas, muitas conquistas históricas. E passar esse amor para as outras gerações não foi difícil, então? Não, porque o ABC é uma potência, né? E como um clube mais querido, um clube de massa, ele é muito fácil você trazer adeptos, seduzir novos adeptos ao ABC Futebol Clube. E aí, Carol? Foi bem facinho? Não, para mim foi super fácil. E assim, a gente tenta puxar todo mundo. Eloísa agora já vai chegar a BC Dista, com certeza. A gente aqui é mais sorte, né, Léo? Todo mundo ama o ABC? Uhum. É, Léo? Até eu. Você ama o ABC, Léo? Fala, fala. Ama? Com certeza absoluta? Ah, o ABC. Que meu avô me chove-se. Seu avô que lhe ensinou isso aí, né? Tá certo. Carol, e desde pequeno, desde pequenos vocês, né? Os irmãos, são quantos filhos? Somos só mulheres, né? Só mulheres. Quantas meninas? Somos quatro. Quatro mulheres. E seu Gilênio Reinando. Isso. Tá certo. E aí, ele sempre levou o bonde todo para os estádios. É, sempre isso. Com a mãe é cinco. É, com a mãe é cinco. Sempre a gente vai para os jogos e assim, eu, pelo menos, adoro e levo minha filha. Eu tenho uma filha de 17 anos, então ela não pôde vir, mas está ligada também. Todo mundo muito apaixonado pelo ABC. E a tendência é essa. As próximas gerações. Vamos aproveitar que aqui na loja do ABC é possível, é super fácil de você se associar, se tornar um sócio mais querido. vamos fazer logo a ideia Luísa. Ah, claro. Para garantir. Já para garantir, porque é possível também. Vamos para ali, então? Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. A gente está seguindo aqui para o setor para se associar ao mais querido e tem uma surpresa especial. Olha quem está esperando a gente aqui. Olha aí, o Edno. Sabe quem é esse aí, Léo? É Edno. Quem? É Edno. É o Edno? O artilheiro do clube? E aí, Edno. Faz o tag, cara. Tá sabendo quem são? Reforços. São os reforços. Do mais querido. O que você acha? Daqui bancada, né? Fico feliz, né? E que eles possam ser felizes junto com a gente aí nessa caminhada, nessa luta tão difícil, né? E a gente espera que mais pessoas possam se associar ao clube. Até porque o clube precisa disso para o crescimento tanto na equibancada quanto dentro de campo. Edno, você faz as ondas da casa aqui? Você leva eles até as meninas aí para a gente poder se associar? Seja bem-vindo. Olá, menino. Fique à vontade. Fique à vontade. Sim, obrigado. A visita foi um sucesso. Todo mundo já fez suas carteiras. Olha aí, gente. Mostra aí, Lauzinho. Todo mundo. E olha só o detalhe. Essa carteira aqui é de Heloísa, que ainda está vindo. Já conseguiu garantir, né, Carol? Com certeza. Alvinegra, com certeza. Com certeza. E a família vai seguir assim por muitas gerações. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Edno, obrigado pela sua presença também. Ainda tem mais uma surpresa aqui para o final? Uma surpresa aqui, a camisa do ABC, dos 100 anos, dos centenários do clube. E é para quem essa aí? É para o Leozinho. Ô, Leozinho. Gostou, Leozinho? Veste por cima aí já para a gente já ver como é que fica. Sua tia vai lhe ajudar aí. Edno, é muito bacana ver o apoio do torcedor e ver principalmente que as próximas gerações estão garantidas aí, né? E a frasqueira sempre cheia. É verdade. Acho que a gente fica feliz, né? De ver as famílias voltando ao estádio, né? Ficou bonitão, Léo. Valeu, cara. Gente, mais uma vez, obrigado. Eu vou chamar todo mundo para dar tchau para a câmera lá, gente. Valeu. Muito bacana esse papo com a família Cabral Fagundes na loja do ABC. Mas agora, amigos, segue o passeio. Olha onde é que a gente já está. Arena das Dunas, o estádio de Natal para a Copa do Mundo. Um belíssimo, um dos mais bonitos da Copa que já recebeu inúmeras seleções e também vários jogos do ABC. Por falar nisso, é por isso que estamos aqui. Hoje, o mais querido volta à Arena e eu recebo Mauro Araújo, diretor-presidente da Arena das Dunas. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Matheus. Tudo bem. Hoje é um dia de retorno, um dia festivo para o torcedor alvinegro, não é isso? Nós estamos aqui muito satisfeitos de ter esse privilégio de novamente a gente ser aqui o palco dos jogos do ABC que tanta história foi criada aqui nesse último ano de operação nossa aqui. Estou lembrando bem do último jogo aqui, meu amigo. Pode contar, fica à vontade. Foi uma festa, está certo? Nós tivemos aqui um público de mais de 17 mil pessoas, uma vitória aí que consolidou a permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro que a gente ficou muito feliz. ABC e Ceará aqui na Arena das Dunas, 17 mil pessoas. ABC e Ceará 17 mil pessoas e muita festa. Muita festa. E não foi só esse não, Copa do Brasil. A gente teve ABC e Vasco que o Vasco foi eliminado pelo ABC aqui. ABC e Cruzeiro que infelizmente não deu mas foi um jogo épico. É um jogo fantástico com muita emoção e o clube apresentou muita garra. Eu acho que é isso que a gente espera aqui do clube jogando com garra, com dedicação, com sangue. Isso aí. É verdade. Olha só, um detalhe importantíssimo. Coisa boa é você ter dois lugares para chamar de sua casa, né? Está acontecendo assim com a ABC. Tem o Frasqueirão, o nosso Maria Lamas Farache e na Arena das Dunas também dá para se sentir em casa, né, Mauro? Com certeza. Aqui, a gente da Arena aqui, nós que vivemos isso aqui, o dia a dia aqui dentro, a gente procura fazer o máximo esforço efetivamente para deixar que as pessoas possam se sentir em casa. Então, o torcedor do ABC, ele pode se sentir em casa aqui, ele venha para cá, esse aqui é o lugar dele também. Isso aqui é importante que ele esteja aqui, conheça aqui todos os lugares, estudo de benefício que aqui a Arena pode apresentar para eles, porque é para eles mesmo. Então, eu quero que aproveitem, que curtam bastante. Essa é a sensação que a gente quer apresentar para eles aqui. E por falar nisso, quem é sócio mais querido não tem vantagem só no Frasqueirão. Aqui na Arena também, o que você já pode adiantar? Também, esse jogo, que vai ser aí uma grande retomada aí do ABC para essa reta final do campeonato, vai estar o público, sócio torcedor, como sempre, ele vai vir para cá e não vai ter custo nenhum. Ou seja, não vai pagar nada mais. Não vai pagar nada. Ele pode vir para cá e vai ter tudo isso aqui para ele, pode vir. Usufruir e torcer para o mais querido. Pode voltar a casa aqui que está tudo certo. É isso, Mauro. Muito obrigado. que seja pé quente, que dê sorte para o nosso ABC. Tá bom? Amigo, vamos lá. Estamos aguardando e venham a todos aqui na Arena. É isso aí. A gente aproveita para encerrar o segundo programa da TV ABC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a gente reforça o convite. Você viu no programa de hoje que existem inúmeras facilidades para quem é sócio do ABC. Então acesse www.sociomaisquerido.com.br e usufrua dessas vantagens. Ajude o ABC a ser ainda maior. Obrigado pela companhia mais uma vez. Até lá! Alô, nação alvinegra! ABC, clube do povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser a terra Com classe e com raça Pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido É bola pra aqui É bola pra lá A turma joga com classe Com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Sobre o mais querido Salve o mais querido Tá EEP Tchau, tchau.